Música Autoridade local lamentou o Grupo Arte Marciais Balon, nebetuda a comunidade de Niuma. Delegado Aldeia Virgolosia Filomeno Carvalho lamentou o confronto entre o Grupo Arte Marciais Balon, nebetude a comunidade de Niuma, aldeia Virgolosia, Sucu Vila Verde, onde resulta a comunidade de Niuma no Sassan retangestragos. O acontecimento é a Tukuhat, madrugada. O Sibuco é o CCD, o Grupo Arte Marciais Balon, o Grupo Arte Marciais Balon, o Grupo Arte Marciais Balon, E aí O que é isso? A gente tem um grupo de organização de PSAT, para que o que a gente fez, a gente lançou uma campanha para provocar a campanha. A gente tem um jovem que representa os colegas jovens de PSAT, a gente sente-se satisfeita. A gente tem um jovem que acontece com a gente, a gente tem um jovem que acontece com a gente. A gente tem um jovem que acontece com a PSAT. Além de, iniciador da Unidade Nacional PSAT Timor-Leste, João dos Santos, ATT, confronto que acontece em Vila Verde, a organização PSAT, mas bem-vindo a essa confronto indivíduo. Também, a vítima é que se queixou a polícia ou o processo suspeito. Enfim das organizações, se conhecem a colícia ou o processo de violência. A organização, a organização, a ameaça para deixar o processo de violência. É para transparência e ameaça de violência de violência, o processo de violência, não derrubar. A gente não sabe se que você está fazendo o que é um problema. Primeiro, a vítima é que você tem que ser coberta ao polícia. Você tem que ser a paz. Você tem que ser a paz. Você tem que ser coberta ao polícia. Você tem que ser a polícia. Você tem que ser a paz. Você tem que ser a paz. Quando outros chiam todos, eles querem você healthy e não se divertir. Então, isso não é superficial. Também para mim, eles não conseguem. E eles não conseguem. Então, o chão era bom. Isso é bom. Nós somos todos os nossos filhos e mulheres. Eles se deram bem. Bom trabalho, com pueda, com a polícia... O que eles não estão fazendo isso. A gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso, mas a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso para a gente morrer. Isso é necessário.